Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal Aqui é o Cobre Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Inazuma Eleva Gold Strike 2013, isso mesmo Vou continuar a nossa segunda temporada do Duelo dos Inscritos E esse aqui já é o décimo terceiro jogo Só lembrando aquele super, ultra, mega inscrito Fundo elástico, já vai ficar aquele like no começo do vídeo Se inscreve no canal e vamos conhecer aqui o time do Trainer Head Trainer Head, treinador Head, velho, treinador vermelho E o nome desse time aqui é Primeira Ordem E ele tem o Rokoko no Go, ele tem o Kirino, ele tem o Tsunami Kazemaru, Sakuma, Hakuryu, o Kido, o Tayo, Tsurugi, Hiroto e Fubuki Então esse aqui é o time do Trainer Head E o nome desse time aqui é Primeira Ordem E ele vai... Eita, apertei errado Apertei errado aqui, velho Apertei muito errado Vamos de novo aqui, vamos voltar aqui e colocar o time dele Rapidinho, velho, vamos, vamos Eu apertei errado, acabei voltando A bagaça E ele vai jogar contra, vamos ver contra que ele vai jogar E ele vai jogar contra EU O nome do escrito é EU, velho O nome desse time aqui é Inazuma Itali E ele tem o Miyabino no gol Ele tem o Kazemaru, ele tem a Kinako Ele tem o Kirino, ele tem o Tobi Ele tem no meio o Shindo, o Tema, o Fei No ataque ele tem o Hakuryu, o Tsurugi e o Zanaki Então esse aqui é o time do escrito EU E o nome desse time é Inazuma Itali Sem mais delongas, já vamos direto para a partida Boa sorte para os dois times Espero que seja uma partida muito legal, muito divertida Não esqueça de dar aquele like, dar aquele gostei De compartilhar, que ajuda para um caramba E vamos que vamos, galera O primeiro link aí da descrição do vídeo é do site do Padre Do canal, dá uma passadinha lá E vamos que vamos, velho Vamos fazer a bola rolar aqui Boa, aí começa a partida E a gente já vamos fazendo a bola circulando, velho Vamos tocar na bola aqui Porque sabe como que é e tal, né Vamos tentar carregar aqui Já começamos ruim, que a gente já tocou errado ali A bola caiu no Zanaki Agora caiu para o tema A gente já deu no meio Ninguém consegue parar o tema E lá ver o tema com tudo, velho E eu vou dar no meio de novo E não consigo dar no meio do tema Mas a gente consegue roubar aqui com o Kirino, velho Já vamos tocar aqui para o Tsurugi O Tsurugi já perde a bola E o Hiroto já rouba a bola aqui, velho O Hiroto já parte para o ataque E a gente já vai para o ataque E vamos tentar para o ataque aqui Vamos tentar fazer alguma jogada combinada Aqui com o nosso amiguinho Big Bang E a gente já vai com o nosso Big Bang Com força total na cara do Miyabino, velho Conta do reverso E a gente abre um placar 1 para a primeira ordem do inscrito Trainer Edge 0 para Inazumi Tali do EU, velho Do EU, né Muito louco, mano Eu acho essa técnica muito da hora O Big Bang, velho E 1 a 0 A gente abre o placar Já começamos bem, velho Já dá no meio aqui do Hakuri Porque a gente é isso aí, velho A gente é vida louca E já vamos tocando a bola aqui para o Tayo E o Tayo já carrega seu chute aqui pela lateral Mas tem o Tobi ali para atrapalhar Ai, vamos disputar com o Tobi, velho Mano, ninguém ganha do Tobi na disputa Meu Deus do céu Eu acho que só o Zanaki O Zanaki ganha O Zanaki é mito, velho Hashtag Zanato mito, velho Lança do caçador E começou, né Começou a pelança desse maluco Que eu odeio, né Esse maluco, quando eu estou jogando contra ele Ele é muito chato E vamos, 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 vamos Ah, ele ganhou da gente, velho Sosa, maestro Ah, pelança Olimpos Harmony E roubou a bola da gente na cara dura, velho Dá no meio do... Mano, ninguém vai roubar a bola do Tema não, velho E é a segunda vez que eu tenho E lá vem Vento Divino E lá vem o Vento Divino com força total, velho Vento Divino versus Mão das Almas Vamos, Rococó, confio em você E é gol E não segura Empata a partida Inazuma Itali do EU Um para a primeira ordem do Trainer Red Um para Inazuma Itali do EU, velho E a partida está empatada com o golaço Vento Divino do Tema, velho Vai ficar assim não, irmão Vamos, Tsurugi Mix Trance Osta Olé Vamos passando por todo mundo na zaga E vamos dar, vamos chutar Vamos chutar Caminho de Crisantemos Força total, Caminho de Crisantemos do Tsurugi, velho E... Contador Reverse E é gol E a gente supera pela segunda vez a defesa do Meabino Dois para a primeira ordem do Trainer Red Um para Inazuma Itali do EU Está no meio, está no meio Ih, agora deu ruim Agora sim deu ruim Dá para alguém ter... Ih, deu ruim, deu ruim demais Ah, não vai chutar não, Hakuri, não vai A névoa Boa, Kirino Boa, Kirino Agora é a nossa chance, Hakuri U Agora é a nossa chance, meu parceiro Ai, 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 ai Sai de perto Cara Principalmente do Torner Vamos que vamos Sai de perto Sai de perto Sai de perto Dragon Dragon Espiral Vamos com o nosso Dragão Espiral com força total, velho Contador Reverse E é gol E hoje não é o dia do Meabino Superemos novamente o Meabino Do 3 para a primeira ordem do Trainer Red Um para Inazuma Itali do EU É estranho, né, falar EU Nobunaga Mixed Trance Ih, lá vem mais um Agora começou o show de Super Saiyajin, velho Vai todo mundo se transformar em Super Saiyajin, velho Aí, ó, Kinaku se transformou em Super Saiyajin 3 Cabelão aí, ó Vamos, Tsunami Eu confio em você, Tsunami Selva Profunda Boa, 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 boa Vamos, 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 Tsurugi Vamos para um ataque com força total, Tsurugi Ai, 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 ai Ah, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eu reconheço Deu ruim, deu ruim Dá no meio Boa, dei no meio Vai, saco, mano Não deixa o feio chutar, velho Por enquanto o nosso meio de campo está funcionando A gente está segurando os caras no meio de campo, velho Ai, dá no meio, dá no meio Ai, deu ruim, deu ruim Ah, você não vai chutar, não Boa, boa, boa Vamos, vamos de novo, Hiroto Vamos de novo, Hiroto Boa, Hirotinho do meu coração Ah, velho Boa, boa Ai, não, deixa, não, não Por enquanto a gente está fazendo nosso trabalho Bem de casa, velho Quer segurar os caras no meio de campo Ah, apertei errado Dá no meio, Hiroto Eita, deu ruim, deu ruim Dá no meio, Hiroto Vai, Hiroto Vai, Hiroto Você vai, Hakuri Não confia mais ninguém do meu time, velho É agora Vamos, saco, mano Ai, deu ruim Ah, você não vai passar por mim, não, feio Selva profunda Velho, o jogo por enquanto está bem travado aqui no meio de campo Como vocês podem ver, velho Ai, 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 deu ruim, velho Eu imaginava que ele ia fazer isso, velho Eu imaginava Ih, lá vem Mão, Zazao Acho que não é nem preciso Eu vou usar um segundo dele Botorrando o X Botorrando o X Mão Fantasma X Boa Conseguimos defender aqui a bagaça, velho Agora vai dar ruim pra nós Arturice, mano Tô vendo que ele vai preparar a onda dos 11 lendários, velho Vai dar ruim pra nós, mano Boa Ai, ai, ai Conseguimos escapar Vai indo pro meio Não, 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 não Vem, meu time Pelo amor de Deus Eu vou ter que chutar, velho Não ia dar mais, velho E acaba o primeiro tempo 3 para a primeira ordem do Trainer Red 1 para Inazuma Itali do EU Boa O jogo tá legal O jogo tá legal Tá aberto Tá aqui de lá Tá aqui de cá Vamos já direto pro segundo tempo aqui Vamos ver, velho Já estamos na décima terceira partida Da segunda temporada dos Ares Escritos Que tá bem legal, velho Tá muito bom mesmo, mano Meu Deus Dá no meio Ai, não, não, não Ih, lá vem Feito veloz Tá longe, velho Mas ele tá com mix trance, né Então ele tá com força total, velho Eu vou tentar aqui a nossa Godot Handle X Espero que seja suficiente Mão Fantasma X Boa, Rokokó Mano, eu não sei porquê Mas eu acho o Rokokó muito maneiro, velho O design dele A técnica dele, velho Acho a técnica do Rokokó mais da hora Do que a doendo, velho Boa, boa Vamos pro Tsunami Vamos pro Tsunami Vamos mostrar que você também é Que você também era top Era pra ser top, né Mas, né Boa, boa, boa Agora já era, velho Perdeu sua oportunidade Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Ai, 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 ai Big Bang Vamos novamente com o Big Bang com força total, velho Essa técnica é muito poderosa, mano Conta do River Defeita Defeita E dessa vez O Minha Bino Se adaptou à técnica E defende E o Minha Bino Evolui sua técnica Para superar o Big Bang, velho Boa Ai, deu ruim Lá vem Setsuna Baster Tá vendo que força total, velho Agora vai dar ruim pra gente Vamos, Rokokó Confio na sua poderosa técnica Mão da Salma E é gol E marca o seu segundo gol Inazumi Itali 3 para a primeira hora Do Trini Red 2 para Inazumi Itali Do EU, velho E eles estão encostando no placar 3x2 A partida está aí aberto Qual desses dois times Passará pra próxima fase, velho Ai, 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 ai Sai de perto pela madrugada, velho Pelo amor dos meus filhinhos Ah, sempre tem que ter um Sempre tem um para atrapalhar a jogada, né, velho Tá no meio Boa, Hakuryu Segurando os caras é o que importa, velho Tô nem aí E lá vem Propeção da morte Ih, velho Vai dar ruim, 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 velho Gol do Rando Ex E é gol E para a partida Jogo disputado Jogo difícil Jogo pegado 3x2 a ordem do trem Red, 3, Parinazumi, tá ali do EU, velho, o jogo está aí aberto, qualquer um pode se classificar pra próxima fase, velho, vai ficar assim não, velho, vamos Tsurugi, agora é nossa vez, Tsurugi, vou mostrar pro que a gente é capaz, velho, ixi, tá muito longe, mas vou chutar, velho, caminho de Krizantemus, e gol, velho, velho, o jogo tá pau a pau, toma lá, tá aqui, velho, e passa a frente novamente, 4 para a primeira ordem do trem Red, 3 para Inazumi, tá ali do EU, velho, mano, que jogo disputado, guys, deixa o like de vocês aí, deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa partida até agora, mano, tá muito disputado, tá muito legal, velho, tá muito show de bola, velho, vamos Hakuryu, vamos mostrar nosso poder, Hakuryu, ai, tá de perto dele, velho, pela madrugada, chuta, velho, tá com força total nosso dragão, velho, tá com força tá longe, mano, mas eu tenho confiança, e é gol, e amplia, 5 para a primeira ordem do trem Red, 3 para Inazumi, tá ali do EU, velho, boa, conseguimos abrir 2 gols de vantagem, velho, tá na hora da gente tentar trazer para o jogo aqui, velho, o Tayo, né, velho, o Tayo não tá fazendo nada no time até agora, né, meu Deus do céu, né, Tayo, vamos lá, meu parceiro, ai, sai de perto do tema, pelo amor de Deus, sai daí, sai daí, sai o C, a pro, a armada, meteoro cortante, meteoro cortante, meteoro cortante Kakeshin, velho, ele tem uma chance aí, e vamos emendar, velho, meteoro cortante com queda celestial, e um double chute, velho, será se a gente vai conseguir superar, contador revéssego, gol, gol, e marca o seu sexto gol, a primeira ordem do trainer Red, 6 para a primeira ordem do trainer Red, 3 para Inazumi, tá ali do EU, velho, conseguimos agora abrir 3 gols de vantagem, Fugui, que eu tô assistindo falta de você no jogo também, Fugui, vamos aqui pela lateral como quem não quer nada, né, mas não deu muito certo, né, meu, dá no meio dele, vamos, Hakuriu, dá no meio do Hakuriu, pelo amor de Deus, ah, velho, ai, deu muito ruim, dá no meio, vai, alguém dá no meio, ih, deu ruim, velho, sai com o Eleven Hadon, onda dos onze lendários, força total, velho, isso era meu medo, mano, ih, tamo sem TP, velho, então não vou nem gastar o TPzinho que eu tenho, que não vai ser suficiente, velho, é gol, e marca o seu quarto gol, e tá querendo encostar no placar, 6 para a primeira ordem do trainer Red, 4 para Inazumi, tá ali do EU, velho, falta 5 minutos pra acabar a partida, velho, mixing trance, mixing trance! ostá! vamos Fubuki, vamos Fubuki, vamos mostrar que você também é capaz Fubuki, vamos, level 2, level 3 e... Lobo lendário! Contador reverso e defende E o Miyabino defende Falta menos de 3 minutos pra acabar essa partida A partida está aí aberta ainda, velho Tá emocionante demais Ai, toquei errado Boa, Hakuryu Vamos fazer essa bola girar Boa, boa, é agora Time, cadê você, time? Aê Última zona mortal Boa, a última zona mortal é muito da hora também, velho Muito forte Ih, deu ruim Caminho de Krizantemo E o Tsurugi no meio do caminho, velho Faz um bloqueio, velho E manda um chute de volta pra gente Meu Deus, que partida emocionante no final da partida O Tsurugi veio fazer isso Mão das almas Boa, rococó, velho Vocês viram isso, mano? A gente usou uma super técnica combinada, velho O Tsurugi defendeu e refletiu o nosso chute, velho E acabou a partida E foi uma partida muito legal Muito divertida, velho Parabéns para os dois, velho E parabéns pra você, Trainer Red Que ganhou com o seu time em primeira ordem, velho Muito obrigado por tudo Deixa no comentário o que vocês acharam dessa partida, galera Eu acho que foi muito legal também, como todas tá sendo Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui